Um levantamento da Fundação Getúlio Vargas revela que os alimentos típicos das festas juninas tiveram alta média superior a 10% neste ano. Dos 20 itens utilizados no preparo das comidas mais consumidas nas festas de São João, 11 tiveram alta superior a 6,5%, referente ao índice de preços ao consumidor acumulado nos últimos 12 meses. Entre os produtos com maior aumento estão as carnes bovinas, a farinha de trigo, a cerveja e o milho de pipoca. Já os produtos que tiveram redução de preço foram o leite longa vida e o aipim. A Secretaria da Saúde confirmou duas mortes por gripe A no Rio Grande do Sul este ano. De acordo com a pasta, as mulheres vítimas da doença eram de Porto Alegre e Canoas e não haviam se vacinado. Até o momento foram diagnosticados 22 casos no Rio Grande do Sul, quadro considerado satisfatório, comparando com o mesmo período do ano passado, quando ocorreram 349 casos e 42 mortes, somando o influenza A e B. E o número de idosos na população brasileira já ultrapassa os 20 milhões e deve quadruplicar até 2060. A frente parlamentar em defesa da terceira idade discutiu na Câmara de Porto Alegre políticas públicas de conscientização das famílias para os cuidados com este público. Aos 20 anos, Dona Eva veio do interior de Nova Prata para Porto Alegre para cuidar de uma criança. Há quatro anos, vivendo na sociedade porto-alegrense de auxílio aos necessitados, a SPAM, ela conta com alegria que vive em um local onde é bem tratada. Eu acho que no Rio Grande do Sul é o melhor que tem, o melhor lugar que tem para idoso é aqui. Seu Paulo está na SPAM há nove meses e define com uma palavra a instituição. A SPAM aqui é um paraíso, para mim, né? Só em Porto Alegre vivem mais de 200 mil idosos. No Brasil, eles somam 23 milhões e meio de indivíduos, de acordo com o IBGE. Muitos ficam em instituições de longa permanência, como a SPAM, que acolhe mais de 100 pessoas e conta com psicóloga, enfermeira, fisioterapeuta e massoterapeuta. O abandono é um dos motivos mais fortes pelos quais os idosos chegam aqui e um dos fatores que mais influenciam na saúde. Quando a família abandona, o idoso perde a vontade de viver, aí ele passa a não querer se alimentar, tu tem que estar estimulando, tem toda a questão da nutrição, de enfermagem, que fica ali estimulando o idoso para que ele se alimente e ele muitas vezes, ele perdeu a vontade de viver, ele não quer mais se alimentar, ele quer morrer. Abandonar uma pessoa com 65 anos ou mais é crime previsto no Estatuto do Idoso, com pena passível de 1 a 4 anos de cadeia. Políticas públicas que amparem a terceira idade são cada vez mais discutidas. O Fundo do Idoso é uma dessas políticas, segundo o qual doações feitas a instituições de amparo são deduzidas do imposto de renda. Outras propostas foram discutidas hoje de manhã na reunião da Frente Parlamentar em defesa da terceira idade. Nós precisamos trabalhar a família, essa Frente Parlamentar ela foi criada justamente para discutir isso com o poder público, com a sociedade, como tratar esse idoso. Criar um mecanismo para que esse idoso ele possa continuar na sua família. É muito importante essa frente que ela abra um link entre o executivo, o legislativo e a sociedade. Se é papel do poder público elaborar políticas que amparem a terceira idade, cabe a cada um fazer a sua parte com o avô e avó presente na família. Ele começa a relembrar do passado, dos filhos, dos netos, de tudo aquilo que ele, de todo o sacrifício muitos deles passaram para poder dar uma boa vida para aquele filho, para aquele neto. E hoje aquele neto, aquele filho esqueceu dele. Então isso é muito triste e faz com que o idoso perca totalmente a vontade para continuar vivendo. É uma questão de respeito, de carinho com o idoso, de carinho com o seu familiar que está em casa, que já está idoso. Então pensa que um dia ele também será idoso, vai ser o idoso de amanhã. Eleições 2014. Os cartórios dos quatro maiores colégios eleitorais do Estado, em Porto Alegre, Pelotas, Caxias do Sul e Santa Maria, já começaram o processo de convocação dos mesários. Faltando menos de três meses para as eleições, já começaram a ser convocados aqueles que são essenciais para a realização do pleito. A forma do exercício da cidadania é um papel muito importante. Sem os mesários não acontece eleição. As nomeações do presidente, primeiro e segundo mesários e secretários de cada sessão vão ser realizadas até o dia 6 de agosto. Os convocados devem acompanhar os eleitores no dia das eleições, verificar a documentação e realizar a ata descrevendo o andamento da votação. Muitas pessoas procuram o seu cartório eleitoral e demonstram interesse em ser mesários voluntários, devido aos benefícios que são oferecidos. Para o mesário, dois dias de folga por dia trabalhado e no dia da eleição também ganham um vale de alimentação. E também há convivência social, que muitos fazem amizade e todos os anos se encontram. É bem interessante. Rochelle foi mesária em duas eleições e espera ser chamada para atuar novamente este ano. Para ela, a experiência foi transformadora. O que mais significou para mim, enquanto cidadã, ser mesária, é esse contato com outras pessoas e essa participação mais de perto em relação à nossa política. Nesse entendimento, que até então eu não tinha muito, isso passou a mudar a minha vida. E veja a seguir. Projeto aprovado pela Assembleia destina verbas públicas para custeio de abrigos populares. Projeto aprovado pela Assembleia destina verbas para custeio de abrigos populares.